Tem Jaguariúna no Cuchiano esse ano Cavalo é o compresso A tropa do Tito Cardoso Portão, doutor Rodrigo Mendonça A primeira do Cuchiano Foi sem querer Que derramei toda a emoção Ele tá no clock, tá no relógio Deitou pra trás, acabou na direita No Cuchiano, olha o chão Olha o chão de esfora do nosso Mário do Cuchiano Puxa pra cima A esfora que fez a outra Pega e pode pegar Luiz Henrique Almeida Cavalo é o compresso Do Tito Cardoso La primeirita, amigo Ei, o Luiz abre a noite de hoje Mostrando total domínio Ele que foi o Iron Cowboy De Jaguariúna Tá montando demais, esforiano De baixo pra cima Como manda cartilha do Cuchiano Aguardando nota Nova canção A tropa Tito Cardoso A nossa vida não tem sido Um mar de rosas Constantes brigas Tem havido entre nós dois Abri o portão Levo pra fora Mais aguir Ajeita da nova canção É do Tito Cardoso Da usapa Chega na cerca Regue a creche Fica de lado No garrando opinião Até os oito segundos Pode, pode Pega ali lá Humberto Júnior Luiz Fernando Anastácio Maracançando Dito Cardoso Ei, o velho Sagui é experiente Já ganhou muito dinheiro No arreio cutiano E mostra isso Montando a nova canção Ela estica o pulo Olha o tanto que ele sobe Do arreio cutiano E ele vai pegar Curto da rédea Faz bem a sua parte Boa, Sagui Aguardando nota Já disse, é grego Obrigado agropecuária Vendonça JR Leilões Valendo cutiano A nossa segunda turma Amanhã somente os melhores Na semifinal Tá no clote Agri o portão Levou pra fora Guilherme Pardinha na flor É na flor do Mato Grosso Vai Guilherme Puxa pra cima Ela esfora no alto Valendo no cutiano Roda na direita dele Pode, pode Pega Guilherme Guilherme Pardini Flor do Mato Grosso Do Tito Cardoso É a flor do Mato Grosso É uma máquina de pulos E ele bem junto E quando a flor do Mato Grosso Pega pra tentar derrubar o cowboy Ela inventa pulo Só que o Guilherme Tá bem postado no animal Tá sentado no cutiano E faz bem a parte dele Aguardando nota Alô amigos Aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado Mais um vídeo Do nosso canal Equipe Roseta Oficial Aqui no Youtube E aí ó Curte Compartilhe Também Se inscreva em nosso canal Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montarias em touros E montarias em cavalos Com os meninos De camisa preta Com a Pahangler Equipe Roseta E aí E aí E aí E aí E aí